A chuva deu certo, faltando interferência no microfone Vamos lá, então a gente tava aqui seguindo, pensando se a gente ia tacar aqui Slave E eu acho que não tem muito como fugir disso, porque uma hora eu vou ter que brigar com eles, querendo ou não Eu adoraria vir aqui brigar com essas tribos de Norsk aqui pra aumentar o nosso império, mas por enquanto não vai dar Ainda não consegui uma atualização infelizmente naquele mod de recrutamento dos monstros, né Então segue aí todos os monstros bloqueados que eu já cacei Eu nem vou fazer mais caçadas até que a gente consiga fazer o desbloqueio dessa galera aqui Que infelizmente, né, faz falta Mas enfim Então Egil O Vonksgrad tá aqui pra gente pegar, porém tem essa Vinscore aí que tá mais fácil Vamos declarar a guerra aqui no Slave Deixar pra eles ficarem espertos Eles vão pegar alguns territórios nossos enquanto a gente chega nas principais cidades, mas não tem problema Pode ocupar aqui Você pode ir pra defesa corpo a corpo Você é vestida Você pode tocar as telhas do império aí Como é curto, a gente pega né, ao invés de devastar Como é que pode fazer manutenção Treinamento Aura do caos Aura do caos Enscreva-se o sangue! Enscreva-se o sangue! O Féus de Batalha para os mestres da matança é incessante e a recompensa da guerra é abundante. Faz isso daí também. Dois turnos para recrutar é triste hein! Enscreva-se! O negócio faz parte! Os servidores da matança! Olha o perigo! O cara veio se cercar direto! Has to chin babychook! Veio com o exército de se cercar! Aí se matou! Mas a minha guarnição esteja machucada lá, aí realmente vai ser difícil! O que é isso? O que é isso? Até que talvez! O que é isso? Ah. Viu, agora vem pra cá. Saquei aqui. Errei a arena, boa noite. Sei tanto quanto você, mano. Ela vai deixar pra nascer bem no dia do RPG. Confia. Tem exército aqui? Tem. Carlos Francisco. Vou pra emboscar ele aí, ver se a gente consegue. Aqui, não vou alcançar pra atacar ela. Esses homens ursos de urso, pode ser interessante de usar. Comparado com o Saltador, sei se é melhor em que? Me tancar e dar dano. Se você ainda precisava de mais coisinhas. A gente levantaria? Já tem os Trolls. E aí, Matheus. Boa noite. Olha, tem 19 nos exércitos dela, né? Deixa eu equipar você, inclusive. Você está sem quase nenhum equipamento. Aqui, do um stack? Um stack não, mano. Um stack no ar. O que foi esse é o Tecnichus? No stack não, mano. Um stack no ar. Um stack no ar. Ah, esses escolhidos aqui ia fazer uma diferença 1.100 para recrutar um Eu vou encher de linguiça com esses caras aqui mesmo E é isso ai Só que eu consigo recrutar Só esse pecado não vinha pra cá, porque ai ferrou mesmo Até eu dar essa volta pra pegar ela aqui, vindo aqui por trás Vai demorar um bocado Ah, do Egg e suas filhas? Isso ai vai bem Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, é lógico ela subiu Ah, esqueci de atacar esses caras aqui Ah, meu deus Eu vacilei Dá tempo ainda E ai, darga, boa noite O cara liberou Northland E agora vem mais pessoas de mim Ai ele morreu Cara, essa é bem séria com você, velho Não vejo a hora de tirar o Egg do meu jogo, pra ser sincero, velho Porque o Egg, eu já reclamei disso aqui pra cá nessa campanha Mas vou reclamar até o final dela O Egg é o único Senhor de Norseco que não é compatível com nada Que tem a de Norseco de mod, velho E o Mixus tem zero vontade de fazer ser compatível Porque primeiro, ele não usa as construções normais de Norseco de recrutamento Você não pode recrutar salteador, campeão salteador, caçador de Zagai, etc Mas por aí já Saqueadores do leste As terras ao leste estão prontas para a ceifa Trata-se dos tesouros e esportes dos vampiros, pere verdes e os homens do império Renda tem corrente de pilhagem de povoados do império Que slave contra os vampiros, mais 50% E controle mais 1 E aí o Spat pegou a coroa de Nuno Isso não é bom Vou colocar aqui Esse aqui eu vou devastar Ainda não vai calcular automaticamente o bônus de renda de porto Não tem problema Minha guardação está bem de boa, só tem essa Serp aqui Se eles me atacarem nesse turno eu consigo defender junto com o Aegil também Tem muito arqueiro para pegar em campo aberto Embora tenha as carruagem para pegar eles Não, vou quebrar a Serp aqui é melhor Tomar mais um turno de detenção não vai dar não Desconde Faleos Faleos Morone Rast Faleos Rast ja Vamos lá. O que tem de vocês que estão correndo? Tem caminhada dramática, não é para correr. Parece que voltou. Vamos. Neste jovem. Vamos! Vamos. 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 Eu sou invisível, você não pode me ver. Posição, em frente! Não há tempo para perder! Vai agora! Slides para a escuridão! Slides para a escuridão! Em nome do Tormento! Todos nós chamamos! Deixem-se a escuridão! Nós queremos seus olhos! Rápido agora! 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 Basta agora! Neste marathon está quase. O que é isso? Ele está tomando magia de veia aqui, magia de bruxa. Abre a bruxa! Abre a bruxa! Prepare a bruxa! Encontre os mestres! Maneve-o! Encontre o vítima! Encontre o vítima! Encontre o vítima! Encontre o vítima! Muito fofinho o seu pornei, Uri, cara! Abre a bruxa! 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 Mas não é melhor para os cavaleiros putos que os de Nurgle! Não queria falar nada não, mas... Já falando... Aqui... Aqui... Esses caras também são antigrandes! Esses lobos aqui, né? E é isso! Vamos pegar o morter deles, rápido! Abre a bruxa! Abre a bruxa! Onde o inimigo? Abre a bruxa! Abre a bruxa! Abre a bruxa! Você não possa fugir deitivo! Ok, Senhor! Eles estão desorganizados, vai lá, arremessando o machado Péssima ideia, amigão! Sim, péssima mesmo! Como eu disse, derretidos! Provavelmente a galera já chegou ali, meus heróis, chegar primeiro O cavalo passou mal, deixa ele lá Esqueça eles por enquanto aí, vamos pegar lá o... O morteiro, pode ser? É isso aí O que é isso? O que você levantou o voo com 3 caras acima de você? O que é isso? 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 Ovoz Apertei, a rotina corres Ovoz Basta! Move! Carlos Francisco caiu O resto vai logo atrás A sensação de montantes de carro burgo que ainda não desistiram A sensação de montantes de carro Agora pode perseguir a vontade Se ele está em marcha, mas eu acho que ele está em marcha Esse cara não desapareceu, então vai aqui Vamos lá O Félix se cura bastante, eu nem estou mudando a batalha Vamos lá Pode pegar o tesouro aqui O Félix Martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Fracassam parte da patética natureza humana Derrotou o Calfras Grande experiência de unidade mais 10% pro exército do senhor Ok... Esse forte já vou devastar no próximo turno Só preciso repor um pouquinho Pera aí... Abraça o pesadelo Conhecido Conhecido por sua fúria incontrolável Atingindo medo no coração dos seus inimigos E causando caos no campo de batalha Isso aqui vai aumentar o multiplicador do poder de ataque a área dele em 25% E ele ganha franqueamento devastador Quando a liderança dele estiver superior a vacilante E você... Não sei o que é Pulkers Mas enfim... O Fulsdown serviu como companheiro de serviço do Yao de Aisling Tão grande era sua estatura que muitos pensaram que ele fosse um troll Tempo de recrutamento global Menos 2 turnos para Scalpelobos Toda facção Isso é ótimo Isso seria ótimo se eu tivesse com uma piloto para recrutar Na real Sem descanso Hummm... Minha renda subiu agora, hein? O Catarin está fugindo da gente, né Catarin? Pode ser assim, não Pode ser assim, não Pode ser assim, não Tem grandes guarnições no caminho aí para a gente conseguir segurar ela Quem é você? A senhora lendária da facção do... Dos... 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 Dos homens lá, né? Acho que você vai ficar nesse momento aqui Já que ele está usando os homens jurors aqui Skulls for the Skulltron NOSKA! NOSKA! O acessador eu quero para... Espera, você tem? Não Você tem no projétil Que isso? Ah tá, eu vou baixar o jogo Susto Eu vou recupar para ver se a Catarin tem em marcha Porque se eu ganhar o hazard dela some Vamos ver Mesmo para mim Aqui, o que você atacou? Ah, é porque ele me atacou pela guarnição eu não... Não consigo pegar reforço do Wager, não tem problema O problema é esse cara aqui, né? E aí eu não posso recuar de novo porque eu já recuí uma vez Então molusco Criar braço É isso que deve ficar passando pano Esse aqui deve ficar passando pano Amém. Amém. Ok. Egil. Vai atacar um pouco de grade, naturalmente. Ixi, baixa de madeirados, não vai lá. Baixa de madeirados, não vai lá. Baixa de madeirados aonde? Disagree com isso. Pode devastar. Aqui falou para você trazer eles de volta. Ah, é que saiu o negócio da manutenção aumentada, por isso que está dando para a gente montar um exército melhor agora. Você vai acertar aqui. Eu só vou fazer uma substituição aqui. Eu vou tirar um desse cara aqui. Colocar você. Bom, vamos precisar brigar com bastante gente. Melhor você ficar sem uma notaria. Pode pegar essa espada da disputa. E tem encantado... Pode ser o cheiro da manticora aqui. Coroa de Skjold. Ele é bom ter esse item. Ele é bom ter esse item. Eu vou ter que enfrentar dois dragões aqui. O que a Katarina está montada e o que ela tem no exército, basicamente. Vamos lá, o reforço deles não é tão preocupante, então eu não vou nem dar bola para isso. Mas vocês eu vou deixar escondido aqui. Vocês vão entrar para a causa da minha defesa enquanto a gente invade aqui. Aguardem ele até vocês até os well soul dos fortes. Com Eu não tenho a cornetona ali, deve ter alguma habilidade depois que ele deve ganhar a pausa dessa corneta né? Na verdade ele já tem. Aumentar corpo a corpo... Nossa, e tira dos inimigos em volta e liderança também, defesa corpo a corpo. Ok! Vamos ver na prática. Borda, borde, borde! Tira eles a partir! Despoilá-los suas linhas! Caos Warriors, é claro! Despoilá-los! Caos Marulis! Jard! Nós precisamos de esclavos! Mulher, é claro! Mas não! A gente vai fazer o contato. A gente vai fazer o contato. A porné do F1 é muito bom! A gente vai fazer o contato do F1 é muito bom. Como você não tinha cornetona, é muito bom! O F1 é muito bom! A CIDADE 3 A PORNETA FAI BARULLO!!! A PORNETA FAI BARULLO!!! A PORNETA FAI BARULLO!!! Isso ganha pontos! Isso ganha pontos, tá? Não é só uma skill solta não. Eu vou me salvar. Destrua-os. Não é só uma skill solta não. Não é só uma skill solta não. Lutarnes! Acabem-me, sangue! Os barajadores dos meus pais. O rei de Deus. Encontrando víctimas. Você é o seu favorito. Não! Não é só assim. Os barajadores dos maiores! O rei da escuta! 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 Eu tô tomando uma manji aqui. Tá bom não? O rei da escuta. O rei da escuta. O rei da escuta. Sim! O rei da escuta. Warriors of Code! Take those steps! Hold the guard! We'll have lost us! The village! I hear you! Battle hungry. Knights of Code. Seeking victims. Marauders on the move! Seeking torment! Let's go take his way. Let's go take his way. I am! I will survive! I am! I am! I am! That's not as marauders! I am! I am! I am! I am! I am! I am! Either way, or on the plasma abandon. The coercion's anger looks Democrats. The title is exactly like this! Ready to die! Followuis Surprise. Sim, aclame-o por Khorne! Segue o sangue, deseja-me uma desculpa! Agora aproveitar ele é meio de surpresa. Vamos! E aí, deixa eu sair daí, deixa o antigão de lutar! Deixa eu sair daí, deixa o antigão de lutar! E aí? 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 É isso aí! E aí? E aí? E aí? Exceration! Slaughter them! They die! War! No! Charge! Slame! Spreading destruction! Chaos Warriors! Brothers in Bloodletting! Takers of Skulls! Ascult commands! Blade and Flame! Exceration! Marauders! Blackwood Blackthorn! Yes! Our duty opens! Marauders have gone! Delivered Slaughter! Strike now! Read up the mortals! Get them all! Black Slaughter's Marauders! Plant the Bloodbred Banner of course! This is the secret to this fight! Black Slaughter's Marauders! We, we are in battle! We, we are in battle! I'm hungry! It is a weapon! It is a weapon! Where are we going to? A CIDADE NO BRASIL 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 Acredito por Chaos! Bastardos! Acredito por Blush! Destrua! Atenção, Tito! Ataca! Onde é que era Fielha? Beleza Spoilers são muito bem vindos Oito mil Aqui não é porto, então pra mim Não é bom Pode colocar aqui Aqui também, curante natural Algo estranho, algo que estudioso Nenhum quer entender, governa quem vive Quem morre nos desertos do norte Taxa e a poção de baixa é mais 4% Pro exército do senhor Se bem que esse último não precisa Porque ganhando experiência não vai ajudar em nada Pode colocar esmagadoras de crânio Poucas experiências são tão satisfatórias Quanto estilhaçar os ossos de um inimigo Ataque corpo a corpo mais 5, dano perfurante da arma mais 50 Ah Antes foi Eu só precisava mandar meme pelo menos no discord Às vezes a pessoa não manda nada, nem meme Isso que é foda Esse aqui seria muito bom Se eu pudesse recrutar as unidades de norsca Normais né Que só vai buffar elas basicamente Mas eu vou ter que pegar esse aqui Se eu quiser pegar as outras Habilidades dele talvez Reduzir manutenção de urso Bufa os ursos Aumenta a linha de divisão de campanha Aumenta o alcance Essa linha toda seria muito bom Se eu pudesse recrutar as tropas lá Que falta, mas enfim Como eu não posso Não compensa pra me pegar Então põe a hora do caos Aumenta o alcance 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 Agora tem que lutar contra a Volksgrad Porque a resolução automática Quer matar muita gente nossa Eu duvido que seja o caso Nesse layout Vamos atacar por aqui Quebrar o portão rapidamente E eu desvode de tudo Só sei que quando tem live pelo Discord Também tem essa utilidade Até a Twitch não manda notificação Infelizmente Vai brincar de boliche né As animações Aumenta o alcance São ótimas para derrubar o pessoal Olha lá Derrubou ou morreu? Não tem essa não Aumenta 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 Aumentar Aumenta 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 O que é isso? O que é isso? Espere para mim! Fúria! Tracidade e decepção! O que é isso? Excelente! O que é isso? 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 A senhora de espalhadores! O que é isso? 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 Mas ele está do todo mesmo lado A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele vai para a Prague mesmo, conforme... Nossa, ainda tá dando vitória, tadinho dele. Lide com isso, máquina, apenas lide com isso. Khorne é quebrada, resolução automática. Fora de Norsk, quanto mais eles demoram para fazer o rework, mais eles vão ter que mexer no rework lá pra frente. Porque cada capital importante que venha de uma cultura nova que chega, tem que vir uma tecnologia nova pra essa cultura da Norsk. E também monstros novos pra caçar, monstros novos pra recrutar, recompensa nova pra vir. Quanto mais eles enrolam para fazer esse rework, vai ser pior. Embora eles pararam de colocar monstros faz um tempo já, acho que o último monstros que eles colocaram são os do Warhammer 2, que foram os dos Homens Lagarto, dos Skaven e dos Elfos Nobles. Depois disso não teve nenhum. E aí 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 Vamos pegar esse comédia aqui para ele não fugir e recrutar coisa. O que aconteceu aqui com essa animação? Isso é pra que se leve, né? Resistência física 15% durante batalhas na floresta, nem sei que mod adiciona esse cara. Guarnição em Volksgrad. Vira pra cá também que a gente precisa repor. A cavador verde aparentemente está perdido aqui. A cavador verde aparentemente está perdido. Vira pra cá, Slaughter! Vira pra cá e conquistar! Você está desesperado. Sem descanso! A cavador de crack, melhor esquivar de pegar o herói. Marca esse level 3. No geral, está bem tranquilo nos arredores agora. Não precisava desse aqui, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Para tudo! Vamos ver. Cancela... Esse aqui. Tem aquele ingrediente para vocês fazerem essa bagaça aqui. The Blight é... Como é que é? Blight... Podridão? Acho que é podridão. Acho que é podridão. Uma terra vasta dentro do Oblast Oeste. É... É... Podridão é uma região pantanosa, casa de muitas criaturas vísticas, tais como Peles Verdes, Homensfera, Mutantes, e parte da Horda de Asavarkul, que invadiu Kislevi durante a Grande Guerra contra o Caos. Tudo isso faz com que tenha constantes saques nas regiões próximas. Algumas histórias são contadas de grandes tesouros escondidos no centro desse local. Embora muitos que tentaram encontrar, tiveram um final bem gosmento. Causa de desgaste até exércitos inimigos no seu território, na província local. Alcança de movimento em campanha, menos 35% para exércitos inimigos que começarem o turno nessa região. Imune desgaste provocado pelo pântano para toda facção. Renda decorrente de saques, mais 25% para toda facção. Corrupção do caos indivíduo, mais 10% e crescimento, mais 30% na província local. Isso aí vai ser ótimo. Isso aí a gente fala parte de saque. Que é de onde vem nosso dinheiro. Traga a morte. Traga a morte. Eu acho que vou até tirar essa galera aqui, viu? Porque tá dando pra bancar um exército só de guerreiros. Salteador não precisa mais ter espaço aqui. Deve pedir paz que eu perdi todos os exércitos, né? Mas eu não quero parar ainda não. 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 Hummm. Mais um full stack do Império. E aí Amém Os deciكم crescendo maisam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com reflexos apurados e agilidade permitem que esse Scope Lobo se esquive de ataques que estão vindo com uma velocidade sobrenatural Taxa de reposição de baixa é mais 10% e redução da perda de vigor é menos 10% para o herói que estiver acompanhando E aqui o que temos? Contestamento de habilidade Muitos anos vagando, o Zan encontrou um novo oponente para desafiar Um jovem rapaz com cabelos escuros e olhos como o mar tempestuoso Por dois dias eles duelaram no lar congelado e seus golpes eram escutados como trovões Renda dos esportes do batalha é mais 25% e chance de defender de buscar mais 20% para o exército do senhor que estiver acompanhando Aqui por enquanto não vou colocar nada ali, vou te colocar velocidade Eu poderia dar uma melhorada no exército antes de atacar você aí Provavelmente seria alguma coisa sensata a se fazer Mas não tem grandes coisas para me preocupar Só uma bateria de phobites Senhor de Khorne, se o Khorne o ganha Senhor de Khorne 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 Eu vou começar a entrar com esses caras aqui, então a gente vai ter que esperar escondido porque a gente vai tomar um tiro E é isso, vocês podem ir para cá É, parece que eu falei sobre a bateria de foguetes, ela já tá vendo a gente bonito já É um perigo e a sociedade esse bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem visão Eu quero ir primeiro Eu quero ir primeiro Aquarriãs! Skullcrusas! Skullcrusas! War! Blood! For the Blood Guard! Triwondervous! The Blood Guard! They die! The Blood Guard! Skullcrusas! Minor decide! Skullcrusas! The Blood Guard! Seal! The Blood Guard! You've gotred the Blood Guard! The Blood Guard! The Blood Guard! The Blood Guard! Quebrou, foi... 600 ainda Tá fazendo carinha no portão, só pode ver Conquest Skullcrushers Isabel Slaughter Mais fortes que lourdes Oficial Aproveitar Oficial 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 O que é que é isso? Eu vou trocar de jogo senão eu vou dormir aqui, está fazendo um som pesado A semana felizmente está acabando 8 mais Essa corrida de CLT está muito potente . 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 O que é isso? Ah, tem tempo para descansar se eu não tiver morto, tá depressivo, tá tranquilo cara, no final de semana eu durmo, se der Eu sei como que será a live que eu poder fazer ainda né, porque como eu filho nasci não sei como vai ser a rotina, eu duvido muito que vai dar para fazer live diariamente, mas ainda de jeito difícil Se for o final de semana eu vou sumir pelo tempo né, até eu entender como é que está a rotina das coisas tudo, adaptar, sabe sei lá qual vai ser a última live que eu vou fazer por enquanto, pra aproveitar Se eu pudesse, meu dinheiro desse e eu recebesse pra eles, eu faria feliz mano 24 horas de live fazendo com pausa para jantar, tomar aquele banho e tem ruído A cada fica 24 horas encebada ali na cadeira Ok, pode devastar Eu faço a investida ai, preciso chegar dando porradão Oito mil dinheiros, para onde vai? Pode mudar daqui agora né, que tinha cancelado O próximo exército eu queria mandar lá para cima agora Me decidi voltar aqui ... ... ... ... ... ... ... ... ... E é isso Acesse as tropas da Luz do Caos Não 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto